Olá, eu me chamo Kézia Salles e espero que você esteja bem. Hoje, 7 de fevereiro, o título é O Rei Vindouro. Verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Lucas 21, verso 27. Cristo ordenara ao seu povo que atentasse para os sinais de seu advento e se alegrasse quando visse os indícios de seu Rei Vindouro. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse ele, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Ele chamou a atenção de seus seguidores para as árvores que brotam na primavera e disse, quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. No entanto, como um espírito de humildade e devoção na igreja havia cedido lugar ao orgulho e formalismo, o amor a Cristo e a fé em sua vinda esfriaram. Absorto nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o professo povo de Deus estava cego às instruções do Salvador com relação aos sinais de seu aparecimento. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações equivocadas, a ponto de ficarem, em grande parte, esquecidos ou ignorados. Isso ocorreu especialmente nas igrejas da América do Norte. A liberdade e o conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de bens e luxo, de onde vem o dedicado empenho para adquirir dinheiro, a ansiosa procura por popularidade e poder, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam as pessoas a centralizar seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, postergando para um futuro longínquo, o dia solene em que o presente estado de coisas passará. Quando o Salvador dirigiu a atenção de seus seguidores para os sinais de sua vinda, predisse a condição de apostasia que existiria justamente antes de seu segundo advento. Como nos dias de Noé, as pessoas estariam agitadas, envolvidas com as ocupações mundanas e a procura de prazeres, comprar, vender, plantar, edificar, casar, dar-se em casamento, esquecendo-se de Deus e da vida futura. Para os que vivessem nesse tempo, a advertência de Cristo foi Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. O texto de hoje foi extraído do livro O Grande Conflito e está nas páginas 263 e 264. O que eu te pergunto agora para refletir é Quanto do seu dia está planejado, levando em conta a segunda vinda de Jesus? A gente se encontra amanhã.